A grande tumba de Nazarick é o atual quartel-general da guilda Ainz O'Gon, que a gente tanto conhece, cara. Era também conhecida por ser uma dungeon inconquistável nos tempos antigos, lá dentro do Yggdrasil. E agora nós estamos nas mãos do Momonga, que conta com vários guardiões fortíssimos pra proteger ela. Mas afinal, qual é a grande história da tumba de Nazarick? E dos seus próprios guardiões, né? Bora ver isso? Comigo. Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Miranda e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, vocês já viram e reviram várias e várias vezes coisas sobre a tumba de Nazarick. Mas será que vocês sabem exatamente o que ela é? De repente, você não sabe tudo, né? Tudo sobre ela, tudo sobre os guardiões de Nazarick. Olha, eu digo pra vocês que é até tudo bem você não saber, cara. Afinal, ninguém é dono da verdade, né não? Então, vem comigo. Se liga aqui que hoje eu vou te explicar direitinho todos os mistérios da tumba de Nazarick e dos seus guardiões. Tudo sobre eles. Um por um, tá? Mas antes, é claro, eu preciso que você diferencie isso se você é um fãzão ou um fãzinho. Sabe com o quê? Com o seu like. Deixa aquele like diferenciado aí pra provar, mano. Mostra pra gente que você é um fãzaço de Overlord, mais brabo de todos. E deixa aquele joinha monstro, cara. E aproveita também, é claro, se inscreve no canal, porque só aqui que você vai ver muito conteúdo bacana de Overlord, cara. De modo geral, principalmente. E também de outros animes, é claro, pra quem curte. Então não perde essa oportunidade. Ajuda esse canal a crescer cada vez mais. E eu consegui trazer muito mais conteúdo pra você, tá? Vamos lá. A grande tumba de Nazarick. Sabemos que ela é a sede atualmente da guilda Ainz ou Gon, amplamente conhecida como uma das mais morras inconquistáveis de todo o Brasil. Pois é, nenhum jogador jamais conseguiu de nenhuma maneira sequer ameaçar a Nazarick. Isso até mesmo antes do jogo se tornar realidade. A Nazarick era também uma das mais morras mais temidas em todo o game. E olha que pra quem acha que a guilda Ainz ou Gon era uma guilda super de boa, não era não. Bom, inicialmente, eles eram, na verdade, uma guilda muito perversa. Não faziam, literalmente, nenhum ato heróico. Sendo assim, levou muitos e muitos jogadores a tentarem abdicar o trono dessa guilda. Mas ninguém teve com sucesso. Eles eram tão poderosos, mas tão poderosos, que eles não tinham nem necessidade de defender Nazarick. Os próprios NPCs davam conta de todo o serviço. E essa masmorra que se encontra formada por 10 andares, nunca foi finalizada total, né? Cada andar possui várias entradas. Além disso, os criadores da guilda também inseriram vários sistemas dentro do castelo com a intenção de prevenir várias ocasiões aí, né? Como o caso de pessoas invadirem o castelo. E além disso tudo, ainda tivemos aí o nosso querido Momonga dando a Albedo a obrigação de gerenciar toda essa área, né? Todos os guardiões ali. Ele também tem uma equipe muito poderosa, cujo nome são os Pleiades, que tá nas mãos de Sebastian. Exatamente, o famoso Sebas. E esses Pleiades, apesar de serem compostos pelos domésticos, né? Pelas domésticas do castelo. Mano, são guerreiras fortíssimas. E um belo exemplo delas é a Narberal, que a gente já viu já, mano. Na primeira temporada lá, que foi aí junto com o Ays. Ela foi encarregada de ir junto com o Ays em uma jornada e conquistar a classe Adamantite. E olha, eu vou te falar que houveram muitas tentativas do pessoal dominar essa masmorra. Nossa, quantas tiveram. Mas, como eu disse, todas foram repelidas sem exceção nenhuma. No entanto, tivemos aí um único ataque que conseguiu atingir acima do level 6. Mas, assim, era uma aliança de 8 guildas diferentes com os mercenários NPCs. E, assim, tinha mais ou menos uma numeração de 1.500 pessoas. Os caras precisaram de um grupo gigantesco pra tentar fazer essa invasão. Porém, mesmo assim, a invasão dessa aliança de guildas não foi o suficiente. Eles, infelizmente, conseguiram chegar até o andar 8, apenas. Só chegaram no oitavo andar porque lá eles foram parados pelo Vitinho. O Vitinho, mano, um NPC que habita lá. Que já já a gente vai falar sobre ele. Mas, voltando pra Nazarick, lá também possui um lugar especial próprio pro armazenamento dos tesouros. A gente conhece. E é protegido, inclusive, pelo ator de Pandora. Lá você pode encontrar, inclusive, várias armadilhas pra evitar que alguém chegue lá e consiga roubar os tesouros. São várias medidas cautelosas aí que o pessoal da guilda tomou pra poder não perder, cara. E, atualmente, só quem possui o Anel de Ainz ou Gon consegue entrar, tem acesso a essa área. Mas, assim como o ator de Pandora protege a área dos tesouros, cada andar tem o seu protetor também. Tem o seu guardião. E a gente vai falar deles agora. Guardiões de Nazarick, pra gente começar, são responsáveis por garantir toda a segurança do castelo. De modo mais pesado, digamos assim. Eles, literalmente, evitam que os inimigos possam entrar em qualquer local do castelo. Cada um deles tem o dever de assegurar com todas as forças um lugar específico dentro. Ele tem que usar todas as forças e todos os seus talentos pra prevenir os ataques do adversário. No início, eles eram NPCs dentro do jogo do Yggdrasil, que tinham algumas configurações que a gente viu lá no início de Overlord. E, além disso, cada um deles foi criado pelos seres supremos dentro do jogo. Que eram os mais poderosos dentro da guilda ali, entre aspas. Porém, depois do encerramento do game, esses NPCs meio que ganharam vida aí, né? A gente viu todo o passar da história e passaram a agir como pessoas. Que antes podiam fazer apenas alguns comandos e agora eles têm vontade própria de fazer as coisas. Mesmo que ainda sigam o próprio Ainz, né? Que é o líder da parada toda. E não tem limitações agora. Antigamente tinha. Então, eles podem liberar toda a sua força sem sombra de dúvidas. Então, quando o Ainz sai pra tratar de algum assunto, a gente sabe que todos os NPCs estão ali pra proteger Nazarick com as suas vidas, tá? Agora, o número de guardiões. A tumba contém em média aí uns 8, de 8 a 10 guardiões. No entanto, a gente tem apenas alguns que receberam destaque dentro da história. Pelo menos pra quem leu o mangá e o anime, só viu alguns desses aí. Não viu todos até agora. Então, vamos ver quem são esses temidos guardiões. Shelter Blood Fallen. Um dos guardiões da tumba de Nazarick, tendo a responsabilidade de proteger o primeiro, o segundo e o terceiro andar do castelo. Ela é basicamente uma vampira muito poderosa, sendo capaz de simplesmente se equiparar ao próprio Momonga. Em questões aí de poderes mágicos e força. A gente já viu até uma batalha deles que foi muito épica dentro do anime. Ela foi criada pelo Peroroncino. É um nome meio grande, meio esquisito, mas é. Foi ele mesmo que criou ela. Inclusive, ele era um dos seres supremos que residiram na aliança, tá? No entanto, eles não permaneceram no Yggdrasil, né? Como eu já falei pra vocês no outro vídeo da história do Ainz, os amigos resolveram sair. O porquê? E se você quer saber, dá uma conferida lá na história do Ainz. Vou deixar meus cards aqui em cima pra você lá, hein? Tamo junto. Agora, por ser bem forte, ela foi designada pra proteger várias localidades diferentes. Pra você ver, ela pegou três andares aí, então a força da menina não é pouca. Sem falar que ela ainda pega as missões mais difíceis, tanto no nome dela quanto no nome do Momonga. Então, parceiro, não tem essa. Ela é encarregada aí de ser a mais top das tops, né? E por ser uma vampira, ela tem habilidades poderosíssimas, tá? A Shouter pode usar aí, como por exemplo, a True Form dela, sendo a sua forma verdadeira, né? E não muda apenas a sua aparência totalmente, mas também muda todas as suas habilidades. Ela fica mais forte ainda. E assim como os personagens de um jogo, que aquilo ali era basicamente um jogo, a Shouter também possui uma habilidade passiva, que é baseada na utilização do sangue dos seus oponentes. Quanto maior for a quantidade que ela acumula, e basicamente que o seu corpo estiver banhado com sangue, maior o poder dela. Isso pode fazer até com que ela perca o controle de si própria, e acabe alimentando cada vez mais a sede de sangue da sua alma. Gargantua. E apesar de vermos muito pouco Gargantua ali na história, né? No anime, diferente dos outros Guardiões, ele não é um NPC customizado. Ele é, na verdade, um bônus recebido pela guilda Ainz O'Gon. Gargantua é um golem muito grande. Tipo assim, gigantesco. O cara tem 30 metros de altura. Zair Yusso, inclusive, descreve ele como um colosso de duas pernas de pedra, cara. Dois olhos redondos e o peito dele emitem um brilho vermelho, caótico, sabe qual é? Como se fosse um coração. Ele é basicamente uma construção sem mente. Gargantua, infelizmente, não possui uma personalidade ou uma vontade própria. Portanto, ele não pode se mover sozinho. Ele precisa das ordens do Ainz. Ele é o único que precisa disso mesmo depois do mundo ser transportado, de Nazarick sair de dentro do League do Brasil. Então, é ainda um NPC, basicamente. Coctus. Coctus é responsável por proteger o quinto andar da tumba de Nazarick, sendo, inclusive, o lugar perfeito pra ele por causa da baixa temperatura que o local possui. Acho que lá chega, inclusive, a ser mais de 40 graus negativos, cara. É tipo, menos 40. É abaixo de zero. Além disso, possui diversos icebergs lá, enormes, nevascas, capazes de congelar todos os seres humanos que entrarem ali em poucos minutos. Tipo assim, congelou? Sacou? E lá também fica localizada a prisão da tumba de Nazarick. Então, ela meio que se encontrava sob a supervisão do Coctus também. Já que, durante todas as guerras em que eles travavam, o homem que era colocado no posto de general e que controlava todos os ataques feitos nos inimigos era o Coctus. Ele também tem habilidades poderosíssimas do tipo gelo, sendo um dos guardiões mais poderosos de Nazarick. Inclusive, como eu falei, escolhido pra ser o general da guerra em nome da tumba. E isso tudo ainda não acabou. Claro que ele ainda tem uma enorme resistência por causa da armadura dele, cara. Resiste a ataques muito poderosos. E, além disso, ele também possui uma passiva, assim como a shawter que eu acabei de falar. E a passiva dele é que ele consegue causar dano nos inimigos ao redor dele, deixando o local frio. Isso é dano de gelo, sacou? E, devido a todos esses poderes dele em luta, ele também recebeu o cargo de Espada do Rei. Sendo escolhido, principalmente, pra executar o inimigo em nome de Momonga. Aura e Maré. Aura, Bela, Fiora e Maré, Belo, Fiore. São os dois irmãos aí que foram criados pelo Buku 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 Chakagama. É um nome muito grande aí. Se eu falei certo, se eu falei errado. Me desculpa, é Buku 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 Chakagama. Alguma parada nessa aí, mano. Mas eu vou te falar que tanto ele quanto ela aí ficaram responsáveis por cuidar do sexto andar de Nazari. O andar que, inclusive, é conhecido como Selva, né? Entre aspas aí. Contém uma altura gigantesca. Agora, falando deles, a garota é bastante diferente do seu Mano. Teu irmão aí, né, cara? Ele, na verdade, possui um lado mais inseguro, né? Se tornando bem glerdo em diversos momentos aí. No entanto, pra quem acha que ele é fraco, Jamais pense nisso. A gente vê situações no qual o jovem mantém muito calmo e tem uma capacidade simples e plena de assassinar um ser humano sem medo. Já a aura é um pouco diferente. Ela é bastante animada, elétrica, é mais ligeira também que o seu irmão. E ela completa todos os deveres rapidinho, tá? Pra alegrar o próprio Ainz. Afinal, todos ali querem servir muito bem a um grande líder, igual o Ainz. Os dois irmãos demonstram pra gente um ótimo trabalho em equipe. E eles são capazes de derrotar os melhores dos guardiões caso trabalhem em conjunto um com o outro ali. No início do anime, inclusive, a gente vê aí eles exibindo os poderes em combate lá. No momento que o Momonga testou eles, colocando eles pra lutar contra o Primal Fire Elemental. A gente sabe que a garota possui habilidades de domação, sendo capaz de domar vários tipos de monstros diferentes pra que eles lutem a favor dela. O que torna ela a segunda mais poderosa nesse quesito de dominação de monstros. Demiurg. Olha, galera, Demiurg é outro dos principais guardiões que a gente tem que comentar aqui. Na verdade, eu acredito que ele ainda foi pouco explorado no anime. Eu acho que ele podia ser muito mais explorado. Mas ele é um cara super intelectual. E eu posso dizer que ele supera a qualquer um. A todos. O seu intelecto absurdo. Até mesmo o Ainz, tá? Pra quem acha que não é, sim. Ele é mais inteligente do que o próprio Ainz. Ele foi criado pelo Hubert Alain. Esse que era um dos seres supremos também, lá de Nazarick. Ele é responsável por cuidar do sétimo andar da masmorra. Qual é o maior e o mais perigoso do castelo. Ele é literalmente feito de lava. Contém um rio gigantesco. E essa chama é uma coisa sensacional. Chega até a ser bonito de se ver, né, cara? Mas eu vou te falar que é o melhor lugar pra ele ficar. Sabe por quê? Porque ele aguenta todas essas altas temperaturas. Ele tem essa capacidade. Ele tem uma facilidade de aguentar isso. E tem poderes de fogo. Mas como eu disse pra vocês, ele não teve nada tão destacável pra gente, assim, no anime. Um negócio que destaque muito ele. Principalmente, assim, mostrando habilidades físicas ou mágicas, né? Só o intelecto. No entanto, ele possui uma verdadeira forma também. Igual a da Shouter. Ele pode se transformar em um tipo de sapo meio que verde com asas. Que permite até que ele voe sem usar a magia Fly que eles usam pra voar. E uma das suas técnicas mais eficazes é o Meteoro Fall. Fazendo surgir um gigantesco meteoro destrutivo do céu. Ele também pode criar várias paredes de fogo. Que podem gerar uma proteção em volta dele. Porque as habilidades do tipo chama são as especialidades do Demiurge. É um cara um tanto quanto poderoso fisicamente e mentalmente também, cara. Nossa, sensacional. E é lógico que não podemos esquecer do Vitinho. Lembra do Vitinho que eu falei pra vocês? Não, eu vou falar do Vitinho. Vitinho é parceiro, que isso, pô. Também vemos ele muito pouco durante a história. Mas o Vitinho tem uma aparência muito louca. Parece um bebê, né? Um feto rosa brilhante de um metro de comprimento. Ele é pequeno, assim. Não é muito grande, não. Ele tem um reino angelical em cima da cabeça. E tem aí asas sem pena nenhuma nas costas. Ah, e detalhe. Ele não tem pescoço próprio, não. Ele precisa virar o corpo todo pra olhar os arredores, né, mano? É necessário ele fazer isso. Mas olha, o Vitinho, apesar de ter essa aparência meio maluca aí, que parece ser fraquíssimo. Ele não é fraquíssimo, não. Ele é considerado a arma definitiva de Nazarick. Porque ele foi quem conseguiu impedir aquela invasão que eu falei pra vocês lá no início. Da grande aliança dos jogadores das guildas que tentaram infiltrar, né? E foram além do sexto andar. Chegaram lá no oitavo andar. Pois é, chegaram no andar do Vitinho. Só que tem um porém. Esse poder custou a vida do Vitinho. É um poder que o Ainz realmente se sente culpado várias vezes, sua história, por sobrecarregar o próprio Vitinho. E ele pede desculpas pro Vitinho várias vezes, depois do Vitinho ter ganhado a autoconsciência aí, né? Virado um ser vivo nesse novo mundo. Então, é algo que o Ainz se arrepende mesmo, do fundo do coração, de ter sobrecarregado o Vitinho disso. Então, de qualquer forma, você já tá ligado como é que é, né? Pra destruir toda a tropa, né, das guildas que estavam no final ali, cara. Chegaram no oitavo andar. O cara é surreal de forte. Mas e aí, Otakus? Gostaram? Sabiam desse poder gigantesco que existia em Nazarick? Comenta aí embaixo pra gente, cara. A gente viu aqui que a tumba não é qualquer coisa não, cara. Que é realmente uma masmorra impenetrável. Não é à toa que ela tem esse título dentro do anime, do mangá, da história em si, né, mano? Agora faz o seguinte. Deixa seu like e se inscreve no canal aqui do lado. Pra você acompanhar todos os vídeos que a gente vai sempre trazer aqui pra vocês. Nós não deixamos nunca a bola de Overlord baixar, cara. Não se esqueça disso, pelo amor de Deus. Se inscreve aí no canal com o sininho ativado pra você não perder os próximos vídeos de Overlord e de animes no geral, né? Que a gente sempre traz aqui no canal. Grande abraço, galera. Tamo junto. É nóis. Fui!